Música 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 Ei chefe, a sugação que chegou hoje Ele pensa que é um grande branco, só porque vai descarregar essa noite umas máquinas caçanitas. Você já parou pra pensar na cara do xerife rosto quando ele abria esse caminhão e foi encontrar fertilizante? Mas, Jess, fabricamos whisky falso há mais de 200 anos. Por que o jogo é diferente? Por quê? Porque fabricar whisky era uma tradição de família, muito antes de existir um governo federal americano pra nos dizer que não podíamos. Eu quero esses caçanitas. Rosco, se sabe que foram os duques que roubaram as máquinas, por que não bota todos na cadeia? Vou botar, filho, vou botar. Mas preciso de provas. Dessa vez, peguei todos vocês. Vão ficar presos sem ter o direito a... Bem-vindo, xerife Rosco. É, e depois achamos que o povo tem o direito de saber quem salvou o orfanato. Espere só até o chefe e saber quem foi. Ah, Rosco, coração mole. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL